Salve Tropinha! Trazendo mais um pacote aqui pra vocês, dessa vez da Rica Comic Shop, um sebo de mangás HQs lá de São Paulo. Eu só vim gravar esse vídeo pra mostrar a você que tem curiosidade ou vontade de comprar na Rica e ainda não se decidiu. Eu, por exemplo, na primeira vez que eu fui fazer a compra da Rica, essa é a minha segunda, é a primeira vez que eu fui fazer a minha compra, eu fiquei com um leve receiozinho, porque eu não conhecia a loja. Eu sei que a loja era grande, mas quando eu pesquisei no YouTube, por exemplo, eu vi pouca gente fazendo unboxing, sempre com a gente fazendo review. Então, eu fiquei nessa, pô, é ousado, compro, não compro e resolvi arriscar. Então, essa já é a minha segunda compra. A primeira foi uns dois meses atrás, uns volumes raros de One Piece, que ficaram disponíveis no site. Eu consegui alguns volumes raros, como por exemplo, o volume 35 do One Piece, 58, 62, 69, entre outros. Todos vieram em perfeito estado. Inclusive, pra minha surpresa, o volume 70 veio lacrado. A Rica também é bom, porque você consegue encontrar os volumes raros por um preço super acessível. Esses volumes, por exemplo, de Sword Art Online, você nem encontra mais pra vender. Então, eu peguei lá, são usados. Vocês podem ver aí que eles estão em perfeito estado. Poucas marcas de uso, né? Com o tempo, se não me engano, o mangá de 2014. Então, pra época, eu comprando hoje em dia, pode estar super bem conservado. Eu paguei R$14,90 no volume 1 e no volume 2. E o frete foi uns R$13,00 e pouco. Então, pô, compensou bastante. Vocês podem ver aí que o mangá está em perfeito estado. Agora, a embalagem da Rica, eu não acho tão segura assim. Pois, como vocês viram, os mangás vêm somente com o papelão da embalagem como proteção. Então, qualquer pancadinha pode danificar os mangás. Os de One Piece vieram da mesma forma, só que uma caixa maior, tipo a caixa da Panini, tá ligado? Aquela maiorzinha quadradona. E não teve nenhum dano no transporte. Então, fica com você a decisão de bater o martelo se vale ou não a pena comprar na Rica. Eu comprei duas vezes e nas duas vezes vieram tudo certinho, tudo em perfeito estado. Enfim, gente. Vou encerrando o vídeo por aqui. Deixa o like caso tenham gostado do vídeo. Se inscreva e ative o sininho para não perder os próximos. Tchau, tchau. Fui. Tchau.